Em Quari, objetos que haviam sido furtados de uma igreja foram encontrados. Um suspeito foi preso. Objetos que haviam sido furtados de uma igreja em Quari foram recuperados nesta quarta-feira. Na noite do dia 31 de maio, uma igreja foi invadida e furtada em Quari. No local, objetos como microfones, mesa de som, teclado e itens religiosos foram levados. O portão da igreja também foi danificado. Essa foi uma ação em conjunto da Guarda Civil Municipal e da Delegacia da Polícia Civil de Quari. O suspeito foi localizado. Logo depois de colher todas as informações, a equipe de serviço na data de ontem, em patrulhamento no bairro União, avistou o cidadão. Daí então foi feita a apreensão, o mesmo ainda tentou empreender fuga, mas sem sucesso. E após o mesmo ser indagado, ele confessou o crime que tinha cometido o furto qualificado à igreja de São Pedro, no bairro União. O infrator foi preso, foi trazido até a delegacia e a partir daí começaram as investigações para encontrar o material que tinha sido furtado. O homem ficará preso e vai responder pelo crime de furto qualificado. E aí Obrigado.